Música Dois anos revolucionários Quero te convidar a vir fazer parte da família Carisma Eu não tenho dúvidas de que serão os melhores dois anos da sua vida Vem estudar no Carisma, gente, é bom demais, vai transformar sua vida Nós estamos com muita expectativa para o próximo semestre Então você não pode perder, você tem que fazer sua inscrição já Quero te convidar a estar junto com a gente aqui nos seus dois próximos anos Para viver o melhor que Deus tem para a sua vida Você quer conhecer mais a palavra de Deus e também conhecer mais a Deus? Então venha para o Seminário Teológico Carisma Aqui é o lugar onde você vai conhecer mais de Deus Aqui você vai conhecer pessoas, você vai ter conexões divinas Querido, está chegando a hora, está chegando a sua hora Vem e veja o que Deus vai fazer na sua vida Através do ensino da palavra, através do Espírito Santo Manifestado em cada aula, em cada momento Conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor na palavra Vem experimentar nesse tempo precioso no Seminário Teológico Carisma Faça logo a sua inscrição, entre no site carisma.org.br Venha estudar conosco Vem viver com a gente aqui, se preparar dentro desse propósito de Deus para a sua vida Quero dar aula para você, quero te abraçar, quero desafiar Quero contar com você nesses dias aqui, então faça a sua inscrição Então venha fazer parte dessa família Venha aprender mais, venha crescer com o Senhor Se você tem um propósito, você tem um chamado aqui ao seu lugar Nós do Carisma estamos te aguardando ansiosamente Deus tem uma nova história para você Nós queremos participar dessa história Queremos escrever juntos um momento novo na sua vida Venha para o Carisma Tem muita coisa para ser revelada na sua vida Coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe Dia 3 de agosto no Test Drive Deus te abençoe e seja bem-vindo Vem, vem, vem O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de ministro de Deus Não é Ele é um exemplo a ser seguido de um ministro de Deus Tanto que ele diz Sejam meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo Jesus E algo que eu preciso dizer para vocês Vocês vão se formar aqui no Carisma E você não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida E você não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida